MÚSICA MÚSICA Num período muito curto da história, Paul W.S. Anderson foi um bom realizador. Ali no luxo-fusco entre 1994 e 1997, os três primeiros filmes do realizador britânico são obras que me agradam desde que as vi pela primeira vez. Falo obviamente de Shopping, Mortal Kombat, que ainda hoje é o meu filme de luta favorito sempre, e Event Horizon. Também é sabido que depois dele e a sua esposa Mila Jovovich decidirem cometer o junocídio da série Resident Evil, que a qualidade dos seus filmes é bem, bem baixinha. Nesse grande filme de terror e ficção científica há uma frase em latim, que é encontrada na caixa negra da nave onde se passa a ação, e que foi traduzida como LIBERATEME, ou seja, LIBERTEM. Mais tarde percebe-se que a frase está incompleta, e que deve ser entendida como LIBERATE TUTEME TEX INFERIS, LIBERTA-TE DO INFERNO. Uma pequena grande diferença que é a distância entre uma milha e um ano-luz. Desde que abri Loop Hero pela primeira vez, que passei a ter esta frase a ecoar na minha cabeça. Dividido no dilema entre aconselhar vivamente este jogo a toda a gente, por ser um dos mais viciantes que já joguei este ano, e a necessidade de, como na gravação da caixa negra da nave Event Horizon, vociferar bem alto. LIBERATE TUTEME TEX INFERIS. Não conheço os autores de Loop Hero, os autores do estúdio Four Quarters, mas é possível que eles tenham feito algum pacto com um demónio de outra dimensão, porque jogar Loop Hero é ao mesmo tempo ficar preso num ciclo sem fim, dentro e fora do jogo. Em circuitos de idle games que são verdadeiramente hipnóticos, que nos fazem voltar, só para mais uma volta, no ritmo que nos prende ao ecrã toda a noite. Quer o observemos, quer não, mas Loop Hero é na realidade um idle game. Não controlamos o protagonista nem as suas ações. Tudo o que está ao nosso alcance é alterar o equipamento, procurando as melhores estatísticas e os melhores valores numéricos para maximizar as suas probabilidades de sobrevivência. E de colocar ladrilhos no mapa, alterando-o. Existe uma componente subtil de deck building na forma como as expedições funcionam. Antes de começarmos uma expedição, podemos escolher o capítulo. Capítulos estes que são desbloqueados após derrotarmos os bosses anteriores. E dentro deles escolher entre 7 a 15 cartas que nos podem sair durante o run. Essas cartas são pequenos tiles que colocamos e que alteram, ora o caminho que percorremos, ora o mapa evolvente. Estes tiles permitem-nos criar um mapa diferente a cada nova run. Experimentando interações entre elas, transformando um ecrã preto com um caminho branco em loop em algo mais complexo. Um dos grandes momentos de um jogo no qual pouco controlamos tem sido a experiência de descobrir interações entre estes tiles. Sem vos dar grandes spoilers das muitas, muitas interações que vão descobrir e que vão afetar a vossa playthrough, se colocarmos um deserto ou uma duna ao lado de um rio, este transforma-se automaticamente no oásis. Assim como se colocarmos montanhas e rochas num número e configuração específica, elas vão transformar-se no cume de uma montanha, dando novas estatísticas passivas ao nosso herói e fazendo spawn de arpias a cada dia. À medida que o nosso herói vai percorrendo o caminho, com novos edifícios e perigos que nós colocámos, e tantos outros que foi o próprio jogo que fez spawn com pedidas de determinadas condições, vamos recebendo loot. E este loot tem três tipos diferentes. Novas cartas para transformar em tiles, novo equipamento para equipar e cada classe tem slots específicas de itens que podem ser equipados, e recursos para a componente de Smith City Building que o jogo nos apresenta. O grande segredo de Loop Hero é que o grind das nossas runs é apenas uma justificação para apanhar recursos e materiais para construir e expandir a nossa aldeia, sendo que cada nova construção desbloqueia novos elementos no nosso jogo. Sejam novas cartas ou edifícios, sejam novas classes, para além de bónus passivos para nos facilitar cada run. Para além de um idle game, Loop Hero tem como base elementos de push your luck. A única forma de sairmos com todos os recursos que recolhemos é derrotar o boss do capítulo e sair ou carregar no botão de fuga, para que fique indicado que a próxima passagem pelo ponto inicial ou final, o aldeamento, o jogo perguntar-nos-á se queremos sair com todo o nosso tesouro. A qualquer momento da corrida e fora de combate, podemos carregar no botão de fuga e levar apenas 60% do nosso loot, com a agravante que todos os itens verdadeiramente especiais e raros farão parte dos 30% de recursos que ficam para trás. Por outro lado, se morrermos, e vamos morrer muitas vezes, levamos apenas 30% do loot, e é claro que o mais importante fica para trás. O site PC Gamer descobriu recentemente que podemos editar o fecheiro INI de variáveis para aumentar a velocidade de todo o jogo, tornando cada loop ainda mais rápido. O que significa que a velocidade que estão a ver neste clipe, que acompanha esta review, já foi feita com esta alteração, e ainda com a noção de estar a perder muito tempo passivamente a olhar para o personagem, intercalado com algumas pausas para colocar tiles e mudar o inventário, esta aceleração do tempo veio funcionar ao contrário. Como as runs são mais rápidas e mais curtas, a minha vontade de fazer sempre mais uma aumentou. Loop Hero é minha grande surpresa deste primeiro trimestre. Um jogo enganadoramente simples que complexifica a simplicidade de um idle game, que atribui uma camada de estratégia a um jogo deste tipo, misturando elementos de tantos géneros diferentes, que fazem dele algo verdadeiramente diferente. Tudo isto com o condão de nos agarrar de forma a que queremos sempre mais uma run, perceber se conseguimos chegar ainda mais longe, amelhar ainda mais recursos e derrotar o boss do capítulo. Não é certamente um jogo para todos, mas é um título que nos crava as garras nos cruzos quando começamos a jogar pela primeira vez, sem mais largar, e nós ficamos a ver o nosso herói a circular no caminho, a implorar o mesmo aviso que o Sam Neill. Salvem-se deste inferno, porque o prazer de cá ficar é demasiado poderoso. Amém. 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 Amém.